Estamos falando ao vivo da Rua dos Andradas, que fica no centro de Santa Maria, Boate Quis. Infelizmente, as informações não são nada boas. E a cidade está despertando com essa notícia triste, uma tragédia que marca a história de Santa Maria. Antes, quando me perguntavam de onde eu era, eu dizia que eu era de Santa Maria. E eu tinha que explicar que ficava no Rio Grande do Sul e era uma cidade a quatro horas de Porto Alegre. Depois do dia 27 de janeiro de 2013, aquela mesma pergunta, de onde você é, acabou ganhando um novo sentido. Porque ao dizer que eu sou de Santa Maria, as pessoas já olham com aquele olhar de pesar e comentam. Ah, a cidade do incêndio na Boate, né? Como estão as coisas lá? Tu conhecia alguém? A cidade já se recuperou? E eu nunca sei bem o que dizer. Eu vim para Santa Maria justamente por saber a cidade universitária de Santa Maria, que era o lugar de tu fazer amigo, era o lugar das melhores festas, era o lugar onde tu conhecia as pessoas mais alegres. E a gente tinha muito isso até o incêndio da Boate Quis. Percentualmente é uma vítima para cada mil pessoas. Esse é um número impactante. Todo mundo, de alguma forma, conhece alguém que ali foi afetado. Eu voltei para Santa Maria em 2012 sem ter certeza de que eu queria ter voltado. Ainda bem que eu voltei. Eu não consigo me imaginar ter passado por tudo isso sem estar aqui. A ideia de que esquecer é livrar a cidade da tristeza e da melancolia é um equívoco tremendo. O que vai livrar a cidade da tristeza e da melancolia é justamente o contrário. É lembrar e, sobretudo, contar o que aconteceu, respeitando a memória das pessoas. O meu irmão foi uma das vítimas. Ele trabalhava lá como gerente do bar e ia fazer 30 anos dois dias depois do incêndio. Faltavam só dois meses para minha sobrinha nascer. Faltavam só dois meses para minha sobrinha nascer. Faltavam só dois meses para minha sobrinha. O que eu queria ter que ver? Faltavam só dois meses para a cidade. A CIDADE NO BRASIL